Mas vamos lá, qual que é o próximo país? Não, eu tenho muita vontade de, assim, por mais simples que seja, eu tenho vontade de abrir uma pizzaria, mas é fogo, né, pensar numa coisa que faça sentido, assim, em termos de negócio, porque eu fiz, pô, fui pra Nápoles, fiz curso, não sei o que, né, voltei pra cá e nunca mais consegui fazer nada. Mas por que você acha que não faz sentido em termos de negócio? Chega, porra. Cara... Tem 180 casas já? Não, não, não é isso, não. É que eu acho que, primeiro, né, eu acho que perdemos um pouco o timing, assim, teve uma pipocada... Da pizza napolitana. Ah, de pizza, você disse, tá, 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 desculpa. Então teve uma pipocada de pizza napolitana, e aí agora... Teve a onda, né? Agora, o que pode ser legal, porque agora a gente tem que pensar no que vai ser... No que vai ficar, né, ou o que vai ser criado de novo, talvez. Mas aí tem que dar um tempo, né, pra você enxergar um pouco essa onda do mercado. Mas não é descartável, não. Aí tem que encontrar o ponto certo, o modelo certo, porque ou é muita mesa, ou tem que ser muito pouca mesa, pro lugar ser barato, essas coisas, assim. Enfim, cara, ideias não faltam, a gente adora viajar, a gente viaja junto, né, os sócios, e fica, vai pra São Paulo direto, pra ficar vendo o que tá acontecendo, e fica ligado, né. Acho que não tem, assim, não existe um não, vamos dizer assim. Entendi. Ele é mais louco do que eu pensava. Bem mais. Não existe um não. Mas eu quero saber agora, com você trabalhando direto na Baleia Braga... Eu já quis abrir um israelense. Vocês já foram no Otoleng, em Londres? Não. Caralho. Mas olha só, Londres, eu acho que é a capital do mundo. O lugar mais longe que eu fui na Europa foi a Rua Paris, aqui em Benfica. Por enquanto. Praça Paris também? Não, eu conheço 48 dos 50 estados do país que eu nasci. É. Mas eu nunca fui, eu não fui... Não, mentira, eu fui pra Istambul. Cara, Istambul, foda, também fui. 1.800 anos de história. Minha última viagem antes da pandemia. A minha também. 2019. Vocês foram juntos, tinha mandado? Não. 2019? 2019. Eu voltei... Não, não, 2020. É? Eu voltei uma semana antes do primeiro lockdown aqui. Quando eu voltei de Istambul, fecharam o aeroporto 48 horas depois de mim. Já quis abrir um kebab, já quis abrir... Cara, eu fui pra lá querendo abrir um turco. Aí eu fui pra Istambul. Muito maneiro. Cara, quando eu voltei de lá, eu queria abrir um... Mas voltou sem vontade de abrir o turco? Um pouco. Quando eu voltei de lá, eu queria abrir um ogler kebab. Tem o doner kebab, eu queria abrir um ogler kebab. Cara, porque assim, come-se bem para um caralho naquele lugar. É, produto foda. Não, e não tem... E assim, e é tão natural, tão artesanal, tão feito na hora. Cara, que a quantidade de comida não faz diferença pra você. Você pode comer muito e você tá bem, pode andar. A gente andava 20km por dia naquela cidade. Você deve ter feito a mesma coisa. Vocês têm que conhecer o Sandy. O que é isso? Sandy Alcântara, ali em São Gonçalves. Sandy Alcântara. Sandy Alcântara. Eu conheço o Sandy do... Churrasco gringo, né? É. Churrasco gringo. Eu conheço o Sandy Duque. Eu conheço o Sandy Duque. Sandy Duque é bomba, garoto. Sandy Duque é bomba, garoto. Duque de caixinha. Exatamente. Ali pela duta, 20 minutos daqui. Agora vem cair esses novos projetos da televisão. Agora que você vai conseguir o emprego do Jimmy na Maria Braga. Seu cu, vocês dois. Vai ser o Ogronaco agora. Eu acho que é natural ter que passar o cetro, né, cara? De vez em quando, assim, tudo acaba. Posso passar na sua cara, na sua cabeça. Onde você quiser. Não tem problema nenhum. Cara, é um prazer sempre ir lá. Eu acho que a gente tem que fazer um quadro conjunto lá. Eu acho que vale a pena fazer. É um bom maneiro, assim. Não, você tem o seu trabalho, tem o meu. A gente podia ir para o dia. Eu já concluí que essa não é a minha vida profissional, né? Assim, fazer uma coisa na TV. Não é o que vai ser o que eu vou fazer. Mas eu acho muito legal participar, porque... E tem que, assim, tem que divulgar o seu trabalho, tem que fazer participação. Acho que é importante... Mas por que você não me entende? Por que ele concluiu isso? Que ele não vai ser... Eu vou te falar. Cara, a vida vai dizer isso para ele, não é ele que vai dizer. Então, acho que não, encerra na... Não é você, não é... A gente é escolhido pela TV. Eu fui escolhido. Eu estudei, me mantive lá. Trabalhei para isso, para... Para eu merecer o que eu ganhei. E eu estou lá nove anos por isso. Mas, assim, cara, já falei para o cara. Eu sou teu fã. Eu acho que você tinha que ter presença. Mas é uma escolha que a audiência que a TV fazem para nós. Não é gente muito que decide isso. Mas, assim, cara, você tem o conhecimento, o dom, a comunicatividade. Você tem tudo. Comunicabilidade. Fala três vezes rápido. Além de comunicabilidade, não vou falar, não. Além desse rosto maravilhoso, chupa Rodrigo Bic... Jesus! Jesus maneiro, caralho. Eu acho que com essa deixa a gente pode aproveitar e... Partir para aquela parte final, que é a pior parte. A pior parte. É o pingue-pongue do... Ele fica tenso. Toda vez que a gente fala isso, ele fica tenso. Tem o pingue-pongue do Sunse for Dance. Então, tem um pingue-pongue que a gente faz todo o final do programa. A gente não, o Jimmy. Ele fica muito tempo pensando nas perguntas. Elaborando as perguntas mais capciosas que ele pode fazer. Geralmente é a hora do podcast que eu vi. Eu vou perguntar. E aí o Jimmy faz umas perguntas assim... Pergunta papum. Perguntou pá... Pum, pum. Pum, pum. Eu acho que para ele vale uma pergunta que eu fiz para mim muitas vezes. Se você... Sabendo onde você está hoje. Se você tivesse a certeza de estar hoje onde você está. Você viveria a sua vida toda de novo do mesmo jeito? Sim ou não? Não. Não necessariamente. Não, não é de mérito nem de mérito assim. Não, mas assim, não é uma... Eu viveria também. Não é que assim... Eu adoro o doutor. Eu digo pela certeza, mas não pela posição. Ah, sim. Estou bem para caramba. Adoro o doutor. Você gostar o suficiente de você para você... Cara, se eu tivesse que viver para ser essa pessoa que eu gosto hoje de mim. Para ser esse profissional que eu admiro, respeito. Porque se você não... Se a gente não se admirar, não se respeitar, quem é que vai? Não, cara, eu estou assim, super realizado. Lembrando que eu sou seu fã. Estou realizado para caramba, assim, isso. Eu acho que, cara... Ele não, porque ele está comendo hambúrguer enquanto você fala. Tem sempre coisas que você... Gostaria de poder ter mudado. É, eu gostaria de poder ter mudado. Mas também, assim, não é uma... Telemarketing da viagem no tempo. Eu gostaria de poder ter mudado. É, eu gostaria de poder estar mudando. Estar tendo mudado. Ok. Eu acho que ele gostaria de ter terminado aquele namoro quando ele voltou de Barcelona. Eu acho que a gente devia ter acelerado esse processo. Porque vocês sabem que a... Para conhecer a Dani antes. Porque a minha mulher, ela é a gerente da prima, né? Era a gerente da prima. É, eu sei. Eu acho que ela evoluiu um pouco, não é uma coisa? Não, na verdade, eu acho que quem evoluiu foi ele. Eu evoluiu, com certeza. Não, na vida, sim. Ah, bate é virtual. Lembrando que você está vendo esse vídeo de 2030, o bate virtual faz sentido na pandemia ainda. Estamos em 2021, gente. Estamos vivendo na pandemia. Só que isso eu aprendi na quinta série. Que, na verdade, é porque eles não se alcançam. Os dois têm braços curtos, são pessoas pequenas. Estamos trabalhando em... Se você quiser fazer um bate virtual, dou na cara da Eric aqui, ó. A gente está trabalhando com todos os protocolos. E na dele também. É, a gente ainda está de protocolo distanciamento. Tudo foi super higienizado antes de a gente botar bolo aqui. A gente contratou pessoas só para isso. Alcool para higienizar. A gente está higienizando de dentro para fora. Não, cara, é muito maneiro estar onde eu estou. Essa coisa eu falei, né? O tempo realmente tem uma beleza nessa passagem do tempo. Quando você olha no curto prazo, é muito gostoso você ficar abrindo. É meio cocaína, né? O negócio. Só que quando você olha para trás e vê a coisa construída e vê as evoluções, é muito maneiro mesmo. E aí é coisa que você se tornou também um pouco, né? Com certeza. É muito bom mesmo. Vai lá, agora uma menos mela cueca. Entrada, prata ou sobremesa? Prata. Interessante essa é a resposta, hein? Aí tem uma trend do TikTok, Jimmy, você que agora é TikTok, que fala sobre isso. Porque tem um áudio que nego coloca. É por isso que eu não tenho a barriga trincada. Se fosse o meu caso, era sobremesa. Ah, e deste lado vinho ou cerveja? Cerveja. Difícil entre vinho e cerveja, mas menos destilado. É fermentado sempre, né? Enfim, cerveja é bom. Deixa eu perguntar... Ah! Uma pergunta... Tipo, mega... Eu vi que realmente vocês pensaram pra caralho. Vocês não, porque eu não sou eu que faço isso. Não, ele faz a pergunta... Muito bom, ele tá muito onda com, né? Ele faz a pergunta com o Chester de Doutor de Mocacionável e eu faço o pingue-pongue idiota no final do vídeo. Pizza de peixe ou sushi gratinado? Pô, sushi gratinado. É só o que eu queria saber. Ele tem um maçarico daqueles... É só o que eu queria saber. 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 Mas vocês vão... Maçarico fica chique. Maçarico fica chique. Maçarico fica chique. A Itália foi preservada aí. Tem um... Tem um... Não, ele dá um... Tem um 50... Tem um 50.0% Não, cara. Pizza é uma parada... É uma... Pizza é foda, né? Tem que ser respeitado pra caralho. Eu achei que você fosse perguntar pra ele se ele prefere gastronomia portuguesa, italiana ou japonesa. Não, não jamais faz. Você pode me perguntar se eu prefiro pizza... Não, não, eu quero que ele abra mais negócio. Você pode me perguntar se eu prefiro pizza ou sushi. Eu prefiro pizza. Ele quer... Não, 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 não. Eu quero foda a sua cabeça. Pizza de peixe ou sushi gratinado? Aí não. Aí eu prefiro gratinado e sushi. Aí você manda a minha mochila. Aí você manda a minha mochila.